Música Durante cinco anos a Natália atuou na área de engenharia de produção em grandes empresas. A crise chegou e a jovem teve que deixar o segmento. Eu saí dessa área e resolvi empreender em uma área totalmente diferente, que é a área da beleza. Apesar de também ter sido um pouco afetada, ela ainda vem subindo, a mulher não deixa de fazer unha, não deixa de se cuidar. A Natália resolveu empreender na área da beleza e quer fazer tudo certinho. E aí chamou a Conexão Justiça para ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Por exemplo, ela fez um contrato de parceria com as manicures. Será que pode isso? Pode, a execução desse contrato, a realização desse contrato, ela é legal. Existe uma previsão legal que não é tão nova, é uma lei já um pouco antiga, ela só foi modificada agora em 2016. Se houver alguma fiscalização do Ministério do Trabalho, como que eu posso comprovar, né, apresentando apenas o contrato? Esse contrato de forma bem redondinha, esse contrato trazido com a lei impressa atrás, dando notificação ao prestador de serviço assinado pelo sindicato, já é uma forma ótima de prestar esclarecimentos ao Ministério do Trabalho e Emprego, né. Só que é importante que haja uma certa sagacidade do prestador de serviço nesse ponto. Então, assim, vou fazer uma reunião redigiata, se tem essa reunião entre as prestadoras de serviço, que é importante que elas estabeleçam os padrões e esses padrões sejam redigidos como um adendo ao contrato, né. O contrato deve ser assinado por ambas as partes com firma reconhecida e com assistência do sindicato de classe. O documento vai definir o percentual a ser retido pelo salão em cima do valor arrecadado pelo profissional parceiro. Essa comissão, ela se divide em aluguel de bem móvel e imóvel. Esse aluguel do salão é nada mais, nada menos do que o pagamento pelo uso do esmalte, pelo uso do local, pelo uso do telefone, energia e afins, que não podem ser, ônus, que não podem ser transmitidos para o profissional parceiro. Uma das vantagens de se assinar um contrato com um prestador de serviço é a redução na tributação, que deve ser paga pelo salão. E o profissional parceiro também possui obrigações, como cumprir com as agendas, exercer o serviço com qualidade. E essa prestadora de serviço, ela tem que sempre prestar atenção e estar regular com os órgãos de fiscalização. Ou seja, se tem algum curso que exige que ela tenha, esse curso tem que estar sempre regular. E não é de ônus do salão cobrar. Atenção quanto à agenda das prestadoras de serviço. O controle que hoje o parceiro do salão tem é o seguinte, ele atende o telefone e ele tem a agenda pré-determinada pelo prestador de serviço. Então, se uma prestadora de serviço disser, olha, semana que vem eu vou precisar fazer uma viagem com a minha família, ela avisa previamente, isso vai ser estabelecido por eles, e aí ela não vem e não tem qualquer penalidade e também não tem de ser perseguida por, às vezes, fazer uma agenda mais dilatada ou menos dilatada. Afinal de contas, ela é uma prestadora de serviço autônoma. As duas partes devem cumprir com as obrigações para que o negócio vá bem em todos os sentidos. É importante a execução respeitosa de ambas as partes. Não só do prestador de serviço do salão como pessoa jurídica, mas também do prestador de serviço como pessoa física. Ele ali tem que entender que ele não é empregado de fato. Ele ali tem que entender que ele tem tanta responsabilidade quanto o próprio salão. Na excelência do serviço, na quantidade de consumo de material, na prestação de contas, né? Afinal de contas, é uma parceria e se houver a quebra do local, ela é tão responsável quanto o próprio salão. Legenda Adriana Zanotto